Música A Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou a primeira visita oficial ao Hospital Regional de Santa Maria. Os vereadores conheceram as instalações do Ambulatório Especializado em Hipertensão e Diabetes e fizeram questionamentos sobre a ampliação dos atendimentos à população. Nós estamos operando o Ambulatório de Hipertensão e Diabetes Mélio. Então o paciente deve ver referenciadas as unidades básicas de saúde. Uma vez chegando aqui, ele faz um circuito de 12 profissionais. Então, o cardiologista, o endócrino, o nefrologista, o angiologista e o oftalmo. Depois, não necessariamente nessa ordem, mas ele também passa pelo enfermeiro, passa pela assistente social, passa pela psicóloga clínica, pela farmacêutica clínica, passa pela nutricionista, passa pelo educador físico e passa pelo fisioterapeuta. Uma vez completado esse circuito, conforme a necessidade, ele é encaminhado para fazer exames de imagem e exames laboratoriais. O atendimento que está sendo montado aqui é um atendimento de referência. É um modelo, em todo o Brasil, é um modelo onde o paciente entra e ele sai daqui todo pronto. Ele consulta com a nutricionista, com o endócrino, com o cirurgião vascular, todos os profissionais, ainda não tem o oftalmo ainda, mas todos os profissionais que atuam nas complicações do hipertenso e do diabético grave. Não é aquela pressão alta que é controlada com a medicação, que não tem problema algum. Não, é o hipertenso grave, o diabético grave, com complicações. Esse é o atendimento modelo. Infelizmente, a nossa necessidade é muito maior do que o que está sendo feito ainda. Mas a gente tem que entender que um tratamento de excelência, ele demora um tempo para ser totalmente implantado. Se a gente quer fazer a coisa como atabalhoada, de qualquer forma, a gente vai prestar o mesmo atendimento superficial que o SUS presta normalmente no restante do Estado. O Hospital Regional foi inaugurado em julho deste ano, sob a gestão do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Ainda não existe previsão para o funcionamento total do hospital, que tem cerca de 240 leitos e projeta uma estrutura cirúrgica para diversas especialidades. Segundo o diretor administrativo, essa decisão da ampliação do funcionamento cabe à Secretaria Estadual de Saúde, pois o Instituto executa o plano de operação do governo estadual. Quanto mais nós investirmos na saúde preventiva, certamente é um paciente a menos que estarão utilizando um leito aqui. E é isso que nós temos que valorizar isso, que nós precisamos politicamente trabalhar muito forte nisso, na questão preventiva. Nós temos que ter aquele trabalho lá na base. E tendo a oportunidade do paciente vir para cá e fazer todo este procedimento, ele tem este acompanhamento para que possa evitar de estar utilizando um leito. Então, acho que foi muito produtiva a nossa visita hoje aqui junto ao Hospital Regional. A gente sabe que precisamos agora fazermos um grande movimento político, para que esta estrutura hoje possa ser muito melhor aproveitada do que nós temos hoje só com um laboratório funcionando, um ambulatório. Então, nós precisamos agora, com esta mudança de governo, espero que possa ter uma outra visão também de aproveitamento deste espaço e que este trabalho possa ser um crescente e nunca em momento algum pensarmos em regredir. Muito pelo contrário, o que nós temos hoje nós precisamos aumentar e quem sabe num curto prazo de tempo estarmos utilizando toda essa estrutura que é oferecida hoje para a comunidade. Participaram da visita os vereadores Luciano Guerra, Francisco Herrisson, André Domingues, Lucido Artes, Leopoldo Oxulac, o Alemão do Gás e Valdir Oliveira.